Se puder sentar agora nas posturas de joelhos, é um pouco mais aconselhável e se você preferir botar uma almofadinha em algum canto embaixo, em cima, no meio, na frente, atrás, na cabeça, o que você preferir, tá? A ideia é fazer com um sorriso no rosto. É mais ou menos assim, então a gente vai abrir e levantar as mãos, que nem essa mão aqui tá, abre bem, e quando a gente descer vai impedir, então a gente vai inspirar, um, expirar, um, dois, um, dois, pelo nariz, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, sorriso no rosto, um, dois, um, dois, sorriso um pouco maior, um, dois, e continua, um, dois, um, dois, um, dois, vai acabar o dia, um, dois, um, dois, um, dois, e relaxa, de olho fechado, mantenha as mãos sobre as coxas ou o joelho, toma um voltado pra cima e observa a sensação do seu corpo, vê se ele tá mais quente, vê se ele tá mais frio, vê se ele tá mais leve, vê se ele tá mais pesado, vê se ele tá mais acordado, vê se ele tá mais dormindo, vê se ele não tá mais com a mão ou mais com a mão, observa qual que é a sensação. Vamos pra segunda vez. Mãos à frente do ombro, punhos fechados, punhos nos mãos fechados, uma respiração de transição, inspira, sorriso no rosto, expira, eu sei que você pode fazer melhor que isso, de novo, capricha em sua mesa, inspira, expira, e com sorriso no rosto ele faz parte da ação. Então, vamos juntos, inspira, um, dois, um, dois, e continua. E relaxa. Mantenha. Mantenha os olhos fechados, por favor. Mantenha as suas mãos repousando sobre a coxa, o joelho, a palma voltada pra cima e observando qualquer sensação do corpo. Qualquer sinal de dor de cabeça, instalado no vidro, somido e tal, significa que você tá fazendo força demais. Pode fazer com mais suavidade. Se você ainda tiver com muito sono, significa que você pode fazer um pouco mais intenso. Terceira e última ronda de plástrica. Mais uma vez, punhos na frente dos ombros. Cotovelos relaxados, próximos ao tórax. E aquele sorriso, orelha a orelha. Smile! Isso. Você aí pode fazer um pouquinho melhor do que isso. Isso, era você mesmo. Então, agora juntos, vamos. Inspira, expira. Um, dois, e continua. Um, dois, e continua. E relaxa. E relaxa. Vamos sobre as coxas, os joelhos, os palmas voltadas pra cima. Observando as sensações do corpo. Veja se você se sente mais disposto, veja se você se sente mais incomodado. Nosso objetivo aqui é ter mais consciência sobre como você se sente. Inspira. Respira. Respira. Doce suavemente a moda cinderela. Deixe os seus olhos irem abrindo. Bem devagar. Deixe ele abrir bem devagar. Pode sair da tortura da básica. Pode dovar de rássina. Pode sentar um pouquinho. Todo mundo feliz e contente. Todo mundo feliz e contente. Alguém se sentiu mal? Tá todo mundo relativamente bem, vivo. Ok? Então, esse pranayama vocês meio que podem fazer em qualquer momento que vocês quiserem. Só na gestação, que é bom tomar bastante cuidado. E no período menstrual, se você sentir que não, não precisa fazer. Ok? Pessoas de pressão muito alta também. Tomar um cuidado. Pessoal pode ser. Esse segundo pranayama que a gente vai fazer. Pessoas que já fizeram cirurgia, daquela de redução do estômago, ou que tem algum tipo de problema de válvula do estômago, tem que fazer com certo cuidado. Ok? Esse pranayama, ele é um pranayama que meio que é bom para todo mundo. Ele se chama Agnissara. Ele tem o objetivo de melhorar o nosso fluxo digestivo. Ok? Então, a gente vai começar a... Eu vou tirar a câmera para poder mostrar para vocês. A gente vai começar a fazer uns movimentos de lombriga. no nosso sistema. Ok? Se você fizer isso com uma desenvoltura 1 ou 10, não importa. O que importa é que ele vai mexer alguma coisa. Então, vou levantar aqui um pouquinho, só para ficar mais fácil de ver. Essa parte daqui é o estômago, que é a parte que a gente vai trabalhar primeiro. A gente vai fazer assim. Um movimento meio que de lombriga. Tá vendo? Ok? Só que a gente vai fazer como se a gente estivesse revirando o estômago. Se você só fizer isso, lombriga. Isso já acontece de alguma forma. Ok? Só que para isso, a gente vai primeiro inspirar e com o pulmão cheio vai fazer o lombriga. Ok? Vai relaxar. Ok? A principal diferença para o que a gente vai fazer depois é que o outro a gente vai fazer com o pulmão vazio. Certo? Não com o pulmão cheio a gente vai levantar a caixa torácica. A laçoada. E... Dá uma ombrigada. Usa a coluna. Usa a coluna. Sabe? Tipo, é... Faz uma dança africana, assim. A ideia é puxar. Não. Aí você prende um pouco e depois respira. Ficando a respira, solta. Solta, solta, solta. Aí você inspira de novo. Se vocês quiserem fazer esse pranayama em pé ou ajoelhado, também não tem problema, tá? A forma que eu acho mais fácil de fazer é porque o nauli a gente vai fazer assim, tá? Mas esse pranayama, a forma que eu acho mais fácil de fazer é ajoelhado. Vocês escolham, vocês fiquem à vontade de ver como é que vocês preferem. Mas eu acho que pra o estômago, como a gente tá de pulmão cheio, fica um pouco mais fácil assim. Não precisa deixar um joelho em cima do milho, não. Dá uma afastadinha nele um pouco. E... Inspira. E o ombriga. O objetivo é como se você estivesse... É pra dentro e pra fora? É, ao mesmo tempo pra dentro e pra fora. E pra cima e pra baixo. É como se você pegasse o teu estômago e faz esse símbolo. Você tá meio que ajudando o teu estômago a dar uma cambalhão. Se tiver se sentindo mal. Tá. Ok? Mais uma vez. Ó, slow motion. É isso. Usa o ombro, usa o ombro, usa a coluna. Dá uma mão brilha. Tá sentindo o calor? Não. Solta. Se você tá sentindo calor, significa que você tá aumentando a temperatura do corpo. A gente tá fazendo isso pra aumentar a temperatura do corpo. Última vez. Solta. Sinal de peso do universo de adeus. Sinal de que é pra gente descansar um pouco. Ui, senta confortável. Ah, pode sentar normal. Não precisa ficar na temperatura, não. Bom, a ideia desse pranayama é ajudar o nosso sistema a secretar ácido gástrico. Ok? Isso ajuda a gente a ficar com uma digestão mais saudável. Esse pranayama meio que é bom pra todo mundo. Esse pranayama da Bástrica que a gente tá fazendo. E esse pranayama do Agnistar que a gente acabou de fazer. E o próximo pranayama que a gente vai fazer de novo. Ele grosso modo serve pra todo mundo. Meio que o ano inteiro. É claro que tem variações de quando que você vai fazer mais um ou outro. Mas esses três pranayamas, a gente faz parte de um kit de yoga. De limpeza. Ok? Primeiro a gente limpa o pulmão. Depois a gente limpa o estômago. Dentinho do agado. Depois a gente limpa o intestino grosso. Que agora o bicho pega. Agora a gente vai fazer um dos pranayamas mais monstros do yoga. Eu não sei fazer da forma como é que vocês vão ver em vídeo na internet. Depois eu posso mandar pra vocês um. Que a barriga fica toda mula. Relaxa. A gente agora vai pro rebolê e chão no chão. Rebole e chão no chão. Ok? Se no Agnistar a gente estava na lombriga. Agora a gente vai pro Eutchan. Bota a mão no meu joelho. Ok? Então esse pranayama. Eu vou mostrar. Ele é melhor ser feito nesta postura. Ok? Não precisa fazer junto. Primeiro olha. Por favor. Senão vai ficar muita informação pra fazer junto. Então a gente vai inspirar. E vai soltar o... E aí quando a gente fez esse tipo... Jogou o óculos pra frente e ele quase cansou. A gente tem como objetivo fazer com que isso daqui aconteça. A gente meio que jogou toda a parede da barriga pra fazer uma compressão no intestino. Ok? E tá com o ar solto. E aí a gente vai... Rebole e chão no chão. 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 E o apano tá lá. Quero ir no banheiro. Quero ir no banheiro. Ok? Aí você... Ai, me inspira. Aí eu não... Crendo meu Deus do céu. Estão escutando? Boa. Nossa. Beleza? Mexe o que? Não destrói isso. E vocês não morrem. Só fazer isso já é difícil. Então, olha só. Repare bem. Nosso objetivo aqui não é fazer um negócio muito esquisito que você vai sair na capa de uma revista. O nosso objetivo aqui é ver se a gente consegue mexer um pouquinho aqui e ali, com o intestino. Ok? E não se preocupe se fizer barulho. Não se preocupe se estou por matar a filha de Deus. Apenas faz parte, ok? Nossa família de Páscoa. Todo mundo vai ser compreensivo. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ficar na postura do nauli. Nauli ou não? Nauli. Isso aí é nauli? É. Ah, postura do nauli. Isso. Mas aquele que a gente já fez antes. O primeiro... O segundo que a gente fez é o agnissar. Atenção. Os dedos estão voltados para dentro. Isso, como vocês veem, o cotovelo, quando ele fecha ou ele abre, ele gera mais espaço para a gente fazer essa postura aqui. Ok? Então, antes de fazer o... Só tenta levar o teu umbigo um pouco para dentro. Agora para fora. Para dentro. Para fora. Para dentro. Para fora. Para dentro. Para fora. Quando ele vai para dentro, meio que automaticamente a cabeça marcha para ele para dentro. Quando ele vai para fora, a cabeça sobe. Então, estuda esse movimento. Que é, ao jogar o umbigo para dentro, a cabeça desce. Se familiarizaram com esse movimento? Pareceu natural? Ou está tipo alienígena? Está natural, né? Agora atenção. Inspira. E soltando o ar pela boca, pode abrir um pouco mais a perna. Joga e faz essa pressão. Agora, rebolê, chão, chão, rebolê, chão, chão. Não precisa fazer o movimento muito a partir da barriga. Faz a partir do movimento da bacia. Deixa a bacia mexer o movimento lá dentro. Se você tenta fazer isso com os músculos abdominales, é bem mais difícil. Dá para fazer. Mas no primeiro momento. Fazer o naulho assim. Na rebolada. É mais fácil. Inspira. Mantenha em vivo. Mantenha em vivo. E vamos lá. Faz o rebolation. Usa o movimento da bacia, da direita para a esquerda. A bacia é mais fácil. Deixa o joelho um pouco dobrado, se possível. Isso. Inspira. Mantenha em vivo. E vamos lá. Faz o rebolation. O movimento a partir da barriga é muito mais difícil de fazer. O movimento a partir da rebolada é muito mais fácil de fazer. E inspira. Chove a cabeça para baixo. E aí vai. Com a cabeça lá para baixo. Rebola isso. Última. Com o sorriso no rosto. Está três. E está todo mundo livre. Está espalhado. Senta de novo. Isso foi só o aquecimento. Está todo mundo vivo aí? Alguém já sentiu? A gente meio que falando assim, oi, bom dia. Alguém sentiu alguma coisa ali dentro? Já foi no banheiro? Então, a princípio, vocês podem fazer esse exercício todo dia de manhã. Essa série que a gente fez. A Bástrica. O Agnesara. Aí depois o Agnesara. Agora está fácil, né? Você tem que apresentar. Olha aquilo. Está muito com certeza. E depois isso daqui. Isso vai ajudar você a limpar o teu corpo com mais eficiência. É simples. Cinco, dez minutos por dia. É uma forma de ginástica metabônica. Isso ajuda você a ter mais saúde na tua fisiologia. É barato. Você pode fazer isso até no aeroporto. Dá para fazer. Digamos assim, você não precisa ficar se preocupando em levar o remédio, etc. Todo mundo feliz com o nosso aquecimento? Suando já? E gostou. Vamos nessa.